Desde a infância, eu e a minha irmã sempre brincamos muito juntas, de Barbie, de casinha, de pique-esconde, de pular na cama juntas. Nós temos uma diferença de idade de 4 anos, quase 5, né? E eu sempre tive a minha irmã como meu ícone, a menina mais incrível. Acredito que por ela ser mais velha e ela cuidar de mim, né? Ter um pouco mais de mentalidade do que eu. O que acontece é que, de acordo com o que a gente ia crescendo, a minha irmã começou a mudar o comportamento dela comigo. Ela passou a não querer brincar mais comigo, passou a bater a porta do quarto na minha cara, passou a não querer eu dentro do quarto dela. E isso começou a me fazer muito mal emocionalmente, né? Eu estava mais ou menos com 6, 7 anos e ela com 11 anos de idade. E ela simplesmente disse que ela não queria brincar comigo mais e que a partir de agora ela ia passar a me ignorar. E quando ela disse isso pra mim, eu era uma criança, mas me afetou de um nível tão profundo, porque eu amava tanto ela, amo ainda, né? E eu fui e perguntei pra minha mãe o que era ignorar. E minha mãe me explicou o que era ignorar. E meu pai me perguntou por que eu estava falando aquilo. E eu falei que minha irmã disse que ela me falou que ia passar a me ignorar. Naquele momento, minha mãe e meu pai chamou a atenção da minha irmã, né? Tipo, brigou com ela pra ela não falar essas coisas pra mim, porque eu era só uma criança. E minha irmã ficou com raiva de mim. E a partir dali, ela começou a ficar agressiva comigo. Ela começou a... tipo, ela me batia e eu batia nela de volta. Só que ela me batia 10 vezes mais forte, porque ela é maior do que eu. E ia se fazer com que eu não conseguisse revidar. Porque se ela me batia, né? Eu batia e ela revidava com mais força. Se eu batesse, ela ia me espancar. E a gente ia parar onde com aquilo? E eu comecei a me sentir tão mal, tão mal, que eu passei a me machucar. Eu passei a me morder. Eu passei a querer me machucar, me bater. Só que eu fazia isso tudo calada, sozinha. Eu não contava nem pra minha mãe, nem pra minha irmã, nem pra ninguém. Eu fazia aquilo... sinceramente, não sei por que eu fazia aquilo. Eu só sei que eu fazia isso. E isso foi me deixando cada vez pior. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Teve um dia que nós fomos num show, todo mundo, né? E ela tava com as amigas dela. E eu peguei o celular e comecei a tirar várias fotos da amiga dela. E a amiga dela tava super gostando. E ela começou a ser agressiva comigo. Falou pra mim pra eu parar, que eu era chata, que eu não era bem-vinda. E as palavras dela, sabe, me machucavam muito. E eu não entendia porque a amiga dela tava achando legal. Por que que a minha irmã não tava, né? O tempo foi passando e eu sempre entendendo, tentando entender e ouvir o qual o motivo que a minha irmã tava me tratando tão mal. E ela me disse, cara, por conta da nossa diferença de idade. Que ela não gostava de brincar comigo porque eu era uma criancinha. Mas, tipo assim, não era só sobre ser uma criança. Eu sempre dei muito carinho, muito amor. Sempre via minha irmã com os olhos, sabe, de grandeza. E ela começou a me olhar com esse olhar maldoso, malicioso, com essa rejeição. E começou a abrir um buraco. Por quê? Porque, digamos que a pessoa que eu mais amava me decepcionou e eu era só um bebê. Hoje, eu tô com 13 anos de idade e minha irmã tá com 17. E a gente continua igual. Ela não me recebe bem. Ela não conversa comigo. Ela não é carinhosa comigo. Ela me maltrata. Ela fala coisas pesadas pra mim. E eu acredito que por desde a infância eu já receber essa rejeição dela, que eu nem reclamo mais. Eu só choro sozinha no meu canto em silêncio. E fico me perguntando, será que minha irmã não me ama? Será que uma hora isso vai passar? Será que quando eu for mais velha ela vai me ver com outros olhos? Ou será que eternamente ela vai acreditar que é melhor do que eu? Porque ela é mais velha do que eu, né? E quando eu crescer, será que eu não vou ter um sentimento de rejeição por ela? Porque às vezes eu choro muito de saudade, de vontade de ficar perto dela, de ter ela como a minha amiga. Mas ao mesmo tempo me dá muita raiva por ela não querer a minha amizade. Por ela me rejeitar, por ela me tratar do jeito que ela me trata. E sinceramente, é uma situação que me constrange muito. E que me deixa psicologicamente muito mal. E hoje eu venho contar essa história pra vocês pra tentar receber um apoio, um conselho, uma ajuda. Quem sabe vocês não conseguem me contar também, se vocês passam por isso, como você lidar da melhor forma possível. Pra você não deixar com que a forma com que a minha irmã me trata realmente me molde pro futuro. E me deixe mais confortável, mais feliz. E tentar entender o porquê ela faz isso comigo. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Olha, o conselho que eu te daria agora é pra você ter um pouquinho mais de cautela com a sua irmã, né? Pelo jeito, algo aconteceu com ela, a gente não sabe. Mas pra ela sentir essa, pra ela passar até essa rejeição. Ou às vezes ela sentiu que com o seu nascimento, com a sua chegada, ela não é mais a prioridade, né? Ela não recebe mais toda a atenção que ela gostaria de receber dos pais. Ela teve que passar a dividir as coisas dela com você. E quando a pessoa vai crescendo, ela vai criando essa rejeição dentro dela, né? Infelizmente, com 17 anos de idade, é uma fase que acredita, acha que já é adulta, né? Que já sabe de tudo. Mas se ela fosse tão adulta quanto ela acredita que ela é, ela não te trataria com desrespeito e com rejeição. Ela entenderia que você é menor, que você é criança e que ela poderia te ajudar, te apoiar e cuidar de você. Te proteger não é uma obrigação. Ela não é obrigada, entendeu? A cuidar de você ser responsável por você. Mas irmandade é isso, né? Porque assim, as amigas dela, ela é carinhosa. E por que com a irmã não? Com as amigas, ela ama, ela beija. Mas com a irmã não. Então, ela tem o hábito de cuidar, amar e aceitar outras pessoas de fora e rejeitando as pessoas de dentro de casa. Isso é muito comum de acontecer. A gente vê aqui histórias no canal onde as pessoas tratam o de fora bem e os de casa mal. Isso se chama inversão de valores, né? Por quê? Porque vai chegar uma hora que ela vai despertar e que também pode bater um arrependimento dentro dela. Ou pode ser que quando você cresce, evolua, se torna madura, você consiga usar as palavras certas para tentar entender a sua irmã. Afinal de contas, o que será que aconteceu? Qual foi o momento em que ela decidiu que ela não queria mais a sua presença e não gostava mais de você? Mas não carregue isso para o seu coração. Não tome isso como um peso para a sua vida. Não se mutile, não se maltrate. Se você ama a sua irmã, o que você pode fazer é deixar ela livre, deixar ela em paz e procurar o seu caminho, procurar suas amizades, procurar a sua diversão, procurar a sua vida, entendeu? E deixar com que ela viva a vida dela. E se for para vocês serem amigas, vocês serão, sabe? Mas talvez não seja o momento ideal, principalmente nessa fase de adolescência, né? Porque é isso que acontece. Muitos adolescentes, eles tendem mesmo a criar muitas coisas na cabeça. Mas eu estou torcendo para vocês conseguirem conversar, para vocês conseguirem atingir a maturidade, para você conseguir entender o que passa no coração da sua irmã. E ela entender o que passa dentro do seu coração e vocês se entenderem. E às vezes vocês não vão criar um laço de amizade, de irmandade para sempre. Às vezes vai acontecer isso, né? Cada uma vai tomar um rumo e vocês não vão deixar de ser irmã por isso. O que vocês têm que ter é respeito uma pela outra. Respeita o espaço dela, respeita as amizades dela, respeita o tempo dela. E você também, sabe? Respeite a si mesma, respeite o seu sentimento, respeite as suas escolhas. E não fique se machucando, se doendo por conta de uma outra pessoa. Não deixe com que o jeito que ela te trata ou que ela te rejeita, molde o seu futuro e faça com que você crie bloqueios, traumas. Não, não aceita nada disso, né? A forma com que ela te trata é problema dela. Você dentro de você a ama, tem carinho por ela e está totalmente aberta a estar junto com ela. Se ela não quer, é problema dela. Procure o seu caminho, as suas amizades e vai ser feliz, tá bom? Espero que o universo conspire para que vocês possam se resolver. Me mande uma história se você também ama muito seu irmão, seu irmão e como a idade ele te rejeitou, passou a te tratar muito mal, pra gente poder trazer aqui pro canal, né, essa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.